Boa madrugada pra você que também tem insônia. Aqui quem fala é o Kel. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver o melhor do Dude Perfect de 2016. Do Dude Perfect. Play. Sem enrolação, sem bromeja. Acho que é a última retrospectiva. É. Por favor. Vamos deixar a dor de 16 pra trás. Mais, 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 mais. We're Dude Perfect! We're Dude Perfect! This year was amazing and for the first time ever we put together the best of Dude Perfect 2016. Let's go! Competição Human Skate Launcher. Nossa! Super High Skinny Ryder. Eu beijei eles com esse. Ah! Bota ele na mão! This video is like 5-bit. Here we go! World Record time! And she does! I think it's still shocking me, I'm not sure. I want to introduce you to a very close friend of me and Tyler's. Walked all the way here. Let's introduce you to him. Let's introduce him. This is Bigfoot. And uh... Don't stare at him. Don't stare. Man, I'll tell you what, it feels really remarkable. I'm really excited to be out here and make history, you know? This is the world's highest basketball shot. I think it was a joke to break the ball in the head of the others because they didn't have the courage to do it. Seriously, my God! It's too far too far. Wow! It's too far too far. 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 This looks really big. I feel like I just climbed at least 10 miles. New Year. This is my chance to win a battle fresh in 2016. As you guys all know, I need a win bad. I'm feeling good about it. The nerves are really starting to set in. Aren't you the one that's number one in a battle? I don't know if we're keeping score. I'm really trying not to, but it's somewhere in the ballpark of 20 losses. He got it. He got it. The turn number one goes down hard. I'm Team Kobe. I know you guys are too. But you keep beating! I've got nothing to lose. And everything to gain. I'm definitely winning this thing. Bring it home to the championship. Do this! I want to lose it. He's too much as I'm playing in the one of the other league. What do you think? O que do you think? Calculating! They've had a drag and a lot of these players. Eita! They're so athletic, right? Nossa, um helicóptero! O canal do Youtube tem um helicóptero! Não tem, né? Não tem! Let's get this over with. I don't wanna be nobody else. We're hailing the pitch. Fan on football. It's been a cheerio type day. Are you sure you don't want the guard to start? Oh my God. We got Panda, Ty, Gare ready to do work. He'll be over here in this get up because guess what? This morning he found out he has strep throat. And guess who doesn't want strep throat? What's up guys? I'm Ty. You've probably seen me in some other videos. Just really looking to make a statement today. I want to walk away with a victory. This one goes out to all my fans, all my haters as well. I love you guys. This is the Memphis pyramid shot. 80.55 this is what I made you watch, baby. You guys follow me. Oh God. Wow. Taffy. Oh no. We gotta get these for the office. Oh, I'm smoking you guys. Oh no. Oh no. Oh no. Corey? No. Comment below if you want Team Corey to smoke Team Kobe. It's a big part of my personality. É verdade, né? Dá pra perceber isso aqui no O. Quem nunca? Aí, já é agarrado. Controle remoto, pênalti de controle remoto. Como eu posso flá-lo? Mais! E ele não parece que ele está na frente. O que é que eu vou fazer com você? Vendado! Agora que eu vi que agora é vendado! Vendado! Ai! É possível! É possível! Rasão! Muito raso! Não faça isso! Essa aí foi essa! A moeda para de lado, cara! Inerreditável! Vem ele! Nossa! Essa aí é só que já! We're Dude Perfect! Welcome to Water Bottle Flip Edition. Na Ferrara! We're Dude Perfect! Welcome to Water Bottle Flip Edition. Jame! What are you doing next time? O que é que vocês devem fazer? O que é que eu quero ver? O que é que vocês estão votes? No! É isso aí! Na verdade. O que é que vocês estão gostando? Ai, passei pelozeiro! Gente, deixe de seguir lembrando! seu vídeo favorito de 2016. Tem um monte de coisa nova que vem, que me traz para o meu próximo ponto. Clique aqui para se inscrever para o DUDE PERFECT, porque nós temos algumas coisas boas de 2017 no caminho. Também, se você quiser ver alguns dos nossos últimos vídeos de 2016, temos uma playlist aqui para você. Veja, siga-se por agora. Pound it and Noggin. See ya! Eu fiquei pensando, cara, que canal tem uma estrutura que eles têm? Estrutura pode até ter, né? Porque eles só têm um galpão, pô. Eles têm um galpão. Mas eles têm tudo ali dentro. Ah, mas eles ficam alugando, né? É a questão, né? Eu não sei quanto é o CPM nos Estados Unidos e a barreira da língua também. E os patrocínios e tudo. Né? Da Hasbro, né? Você viu lá naquele... E da Ruffles também, grandona lá. Para você ver, então... Batendo recorde. Que vem a 2017. Esse é o canal que me parece que cresceu muito em 2016, né? Ele mostrou a sua cara em 2016. E eu acho que o desafio do Waterbottle veio e ajudou muito, né? Muito. Porque chegou pra gente com esse desafio. Minha prima que pediu o Waterbottle Flipchart. Aí! Minha prima que pediu. Chegou, pediu. E aí, de repente, um monte de inscritos começam a pedir também. Isso que é legal. E bombou quando a gente postou, né? Sim, bombou. Pensou assim, ah, ninguém conhece e tal e todo mundo gostou. É igual o Rabisco mesmo, né? O Rabisco tinha poucos inscritos e tal. A gente fez o react e ele viralizou também um vídeo junto. Mas aí começa, tá? A ter pedido. Isso é muito legal. Isso é muito bom. O pessoal lembra mais e... Ah, bacana. E a gente passa a gostar da mesma coisa. Isso é muito bom. Sim, foi bacana esse vídeo que teve um... A gente não conhece o canal direito. Não. Viu muita coisa que eles fizeram, então... Dá vontade de assistir tudo. Gostei do resumão. Se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal. Uma boa noite pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.